Fala aí meus queridos, tudo tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos ao canal Roleplay Games, tranquilo? Vamos continuar aqui o nosso up do guerreirinho, que vocês viram no último vídeo aí, que a gente fez algumas missões aqui em alta montanha A véia até abandonou eles aqui por algum lugar, não sei onde que ela foi parar E a gente vai tá com a cestinha aqui, que eu não sei o que que tem atrás dessa cesta, tem um filhote de... Meu Deus, véia, é um filhote É um filhote de vaca que tá aqui, véia, só que ela é meio uma batata, meio um filhote de vaca, porque ela não tem corpo E ela tá meio flutuando no jarro ali também, a gente vai ter que entregar ela pra alguém Então vamos continuar nossa bateria de quests aqui, vou pegar minha montaria E a gente vai fazer essa parte de cima aqui e depois a gente vem aqui pra baixo Lembrando que a gente vai fazer esse vídeo até quando a gente pegar level 103 103? 103 E aí assim por diante a gente vai indo até terminar essa saga pra poder colocar esse guerreiro aqui no level 120, mano Por quê? Eu tô afim de colocar o guerreiro Olha, tem uns negócios aqui, vara de pescar abandonada, dropou algum bicho E aí eu queria muito, 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 muito poder fazer uns... umas playzinhas, fazer umas míticas de guerreirinho com vocês e tal E aí então a gente tá nessa pegada Lembrando que agora eu tenho o mini, cara, olha, deu 4k de XP só a minerada que eu dei ali Lembrando que vale a pena então ter uma profissão só pra gente poder, né? 11k de XP, vale muito a pena ter herança, na moral, tem um baú ali dentro, tô meio intrigado a saber o que tem naquele baú ali Vamos dar um chego, como diz a galera, vamos dar um chego aqui, vamos adentro Vamos executar... Os bichos já tão dando um K de experiência, né? Tem um bicho aqui me dando um choque Um choque do trovão, sem vergonha Aproveitando que eu tô meio distraído Aqui a gente já se cura Dá um interrupt nele Sossegado, tranquilidade Cara, ativou os gritos Essa aura que fica no guerreiro aqui fica bonita pra caramba, velho Parece que ele tá mais furioso Pegamos aqui 70 recursos, são os recursos do Legion Lembrando que a gente não vai poder usar essa parada no BFA pra fazer as missões, pra poder farmar Mas no Legion a gente consegue fazer alguma coisa Se eu puxar essa vara de pescar aqui, vai vir um monstro me bater Mas eu tô aqui pra pagar, pra ver, pra ver esse teste Chega aí, peixão Chega aí, vamos trocar ideia, meu Deus, ele é 101R Eu vou dar o buff aqui, vou dar um dash nele E a gente vai lutar meio que aqui na bordinha Porque vocês estão ligados, o peixe fora d'água Ele não é ninguém, né? Você é só um peixe fora d'água Eu ainda tô com o meu buff Tá safe Qualquer coisa a gente tenta matar algum bicho aqui Só pra poder recuperar A sede de sangue me cura Já foi metade da vida dele Estamos on fire Ah, ele não meiou a nossa vida ainda A gente já meiou a vida dele Peixão, você tá frito Meu querido Executar Quatro hit Deu bom Deu bom pra nós E aqui já pega uns recursos também Ah, vai encher na bag Depois a gente pega e vende tudo E vê o que que vira Ah, mano, os guerreirinhos Vocês estão ligados que o menino tá saliente, né? Fiz a missão da véia ali Que ela queria que a gente fizesse alguma coisa Só chegar nela Agora, aparentemente, a gente vai descer Mas será que vale a pena a gente vir aqui salvar esse Esse ponto de voo, cara? Ponto de voo é sempre um negócio interessante, né? E como a gente não tem nada de bom A gente vai ali Vamos ali salvar o pontinho de voo, então Ó, já vai liberando o mapa Isso aqui também é excelente Pra gente poder upar Olha, dá 46k de XP Só pra purificar o rochedo Eu acho que vira a gente ali Tentar dar uma purificada nesse rochedo, hein? Ah, mas aqui a gente vai pegar várias quests, mano Então, chegou no acampamento Alta montanha A nova regra é Temos que fazer as missões Temos que fazer Porque é com esse personagem aqui Que eu vou pegar a conquista Pra poder fazer os alta montanha Vamos falar com o Kandang aqui Ele já vira um inimigo O cara, você fala com ele Ele já não vai com a sua cara Ele já virou Vamos lá, então Tá safe Matou, ficou feliz Tem que usar algum item? Não tem que usar nenhum item Um de quatro pessoas Ó, esse aqui a gente Ele só correu Esse aqui ele falou Meu Deus, você matou o outro cara muito fácil Esse bicho vai virar em mim Sabia Sabia O felino já tá se alimentando Ele não pode ver Outro alimento E ele já quer Um pedacinho O cara tá caçando ali em cima Mas errou o tiro Que eu vi, hein? Três de quatro pessoas salvas Tá esquisito falar Três de quatro Mas é o que tem pra hoje, galera E agora a gente vem e fala com esse último cara aqui Que ele vai querer bater na gente também Tá caçando Aí, sabia É zebras Cedinha de sangue Meu Deus Foi pro belelão muito rápido Eita, o zeu é um negócio que não era pra utilizar não, hein E agora aqui eu tenho que fazer alguma coisa Eu acho que eu tenho que caçar um bicho desse também Será? Vou dar uma martelada nele aqui pra ver As colinas rochosas de alta montanha Será que é algum item que eu tenho que dropar? Eu não tenho nada pra poder utilizar nele Vamos ter que ler essa coisa aqui, moço Recupere o manuscrito diário dos corre-colinas saciados da vacina sei o que Bom, corre-colinas saciado É, vou ter que matar Vamos ter que Dá dó de matar uns bichinhos assim que não fez nada pra ninguém Mas é o jogo, galera Deu uma travadinha Pronto Recuperamos o livro Ainda bem que a gente não teve que fazer Uma chacina aqui dos bichinhos de alta montanha A gente já ia ter dado um pouco de dó Beleza, agora a gente chega aqui Entrega no acampamento Geralmente os acampamentos vão um puxando o outro Realmente é assim que funciona 23k Olha o tanto de quest, mano Manda pra nós Manda pra nós Eu esqueci de mostrar pra vocês No último vídeo Quanto que a gente já pegou de reputação aqui na alta montanha Já estamos quase Encontrados Como é que é A primeira reputação é Respeitado Estamos quase respeitados Boa caçada Eu acho que é Eu não sei Sinceramente eu não sei dizer pra vocês Mas eu acho que é Tem aqui um O que que tem aqui atrás Parece que eu tô vendo um minério Ou é só pra falar Tomara que você goste de caçar Ah, a gente tem que falar com essa mina Você tá falando comigo Esse é o melhor dia de todos os tempos Agora ela vai acompanhar a gente na treta Vamos tentar fazer Olha o tanto de missão, cara Vamos tentar fazer A primeira missão já é matar essas panteras loucas aqui E o bom que eu já tô caminhando na direção do evento ali A gente já vai pegar aqueles 40k de XP Olha, ela deu Oxi Ela deu uma flechadinha A última flechadinha Já vamos bater em duas simultaneamente Ah, agora eu vi ajuda, hein Agora eu vi ela ajudar Sacrificar uma Já capota a outra Ah, moça Mais ou menos, né Depende do músculo da pessoa que tá Atirando Com esse bracinho aí Você tá meio Eu acho melhor você ser uma maga Mas aí você não vai ter que se preocupar Ó, tem uma armadilha aqui Desarmar Vamos fazendo tudo que apareceu pra clicar Eu tô bem Olha Aí ela deu uma vesgada Aí pegou nas minhas costas aquela bala 5 de 10 pessoas Vamos tentar agrar mais um Pá E já vamos dar o jump nessa aqui Tentar poupar o máximo de tempo do vídeo, manos Porque aí a gente consegue fazer mais coisas, né Mais ou menos em uma hora A gente consegue fazer diversos tipos de De missões Bom, aqui vai Nossa senhora Aqui tem missão, hein Vamos dar uma Uma arma na cabeça Daquele ali Só pra ele Aprender a caçar é um sonho que se realiza Da hora Prendeu Pronto E agora Tem uma caverna aqui, manos Eu acho que a gente vai ter que Não tá Não, não vamos ter que entrar ali, não Não tá muito católico, né Aquela caverninha ali Não tá muito convidativa Ó, aqui tem um bagulho pra poder minerar ali A gente vai dar um chego E depois a gente desce Ah Mas esqueceu que eu sou guerreiro, né Esqueceu Nossa Subiu Uma unha de XP, véi Mas subiu Bastante coisa Pra um minério Se eu quiser ficar só coletando Minério aqui, ó Ao invés de ficar farmando Se eu voasse, cara Dava pra poder pegar um nível Só coletando minério Só fazendo isso Ali tem outro, ó Já vou coletar também Bom que a gente vai dando aquela farmada Depois a gente vai tentar vender Pra fazer alguma coisa da vida Olha aqui, ó Presta atenção aqui na barra, ó Você viu o tanto que subiu? Esse bicho aqui A gente tem que dropar alguma coisa dele também Colocou o mouse em cima do bicho Apareceu que tem um bagulho de crash Não dá pra perdoar Aí, infelizmente, não dá pra perdoar Vamos ter que ir matando One by one Até conseguir o item E a menininha tá Gostei de ver Gostei de ver que a menininha tá pegando O jeito do... Das balas Ah, é só matar Ah, entendi, mano É uma missão de caça dela, então Tá contando tudo pra ela Ela tá começando a ficar uma exímia arqueira A gente já tá fazendo o up da profissão dela aqui de hunter Ah, não se preocupe Consigo falar e atirar ao mesmo tempo Tô vendo mesmo Quero ver se me acertar uma flecha dessa aí Aí o negócio vai ficar meio complicado pro seu lado Tem uma armadilha ali Eu vou desmontar ela daqui a pouquinho Vou dar o Beyblade aqui Só pra terminar de matar ele rápido Acho que somos uma equipe muito boa Eita, porra Ela foi parecendo a armadilha Essa pantera aqui Aí, ó Tem que matar mais esse bicho Colocou o mouse em cima Acusou Não tem tempo de pousar, não Então é só Seis de oito Boa, ainda contou Contou pra uma missão nossa Aqui, gente Aqui tem um Tem mais um raro ali dentro daquela caverna Será que a gente vira nele lá? Acabou A missão tá aqui também, ó Tamo do lado da cara do gol Bom, temos que pegar mais um trem desse bicho aqui Que a gente não dropou Mata um Já acorda o outro Do sono de beleza Vai desmontando as armadilhas Vamos matar esse raro aqui dentro, né? Porque a gente também merece um pouco de diversão Não é só você que vai ficar caçando hoje, não, moça Na verdade nem era um raro Achei que fosse Mas é um bagulho de minério que tá ali Tá bom É XP de todo jeito Se eu ainda tivesse com um bônus de negra luna aqui, galera Vocês iam ver que coisa maravilhosa Ah, é o Elite sim, ó Nossa, nem durou O peixe durou mais que ele no último vídeo 4k Já manda pra nós o baúzão Pegamos aqui uns recursos Tamo pegando um item, olha lá 28 goldinho É bom que a gente já vai subir na nossa economia Coisa que é importante Gastei gold pra caramba Vamos ali fazer esse eventinho, cara Depois a gente continua fazendo a missão Só porque eu quero ver quanto de XP que vai dar esse aqui Ah, não Eu já tinha olhado, né? 46 Mas aqui é bom que já é a área da nossa quest ainda Então a gente pode matar esse bicho aqui Continuar fazendo a quest da menininha Nossa Boa 8 de 8 Tem um bagulho que eu preciso matar nessa pantera aqui Pra poder pegar E aqui, deixa eu só ver qual que é a missão Purificar o rochedo Se ela ficar perto do negócio ali dá escudo Tentei matar Tentei matar, mas deu ruim Aí agora a gente vai vir aqui Vai dar aquela purificadinha Que é o importante Será que a gente consegue dar uma ciota? Não vamos conseguir Porque ela tava vindo na nossa direção Se tivesse Como Meu Deus Ela dá Meu Deus Eu tô com um trem Que eu não consigo bater na galera Recuperar um pouco de vida Porque os bichos estão batendo pesadinho Não vou falar pra vocês que tá sossegado não O bom é que é tranquilo fazer essas missões aqui também Isso aqui Pra quem não jogou Legion É como se fosse os emissários Que a gente tem hoje em dia Aí a gente tem que ficar fazendo essas missõezinhas Elas missõezinhas meio Não era PVP, né? Mas era um Era o que dava recompensa pra gente Uma recompensa da hora E aqui agora Como a gente tá upando É um negócio que é importante fazer Porque vai dar 40, por exemplo A gente tá matando cada bicho É como se eu tivesse matando Se eu tivesse matado 10 bichos em seguida É, se você for ver Não é muita coisa não Ó, o bicho deu É, como se eu tivesse matado 20 bichos desse Uns 25 bichos desse aqui Simultaneamente Aí já junta os bichos que a gente tem que matar Pra poder fazer a missão, né? Vamos tentar dar uma de Meu Deus do céu Vamos tentar Dar uma de um sem braço aqui Pra gente ver se consegue matar essa galera Eu acho que a gente morre agora Eu acho Pra recuperar um pouco de vida Dá o dash Dá o dash Segura, menino Sede de sangue Segura mais um pouco Ufa Escapamos dessa Mano, essa treta aqui foi Foi massa O bom é que a gente conseguiu matar um bicho Antes dele Antes da minha vida chegar ao zero Aí eu pude usar a skillzinha que me curava Falta só mais um A gente precisa de mais um trem desse aqui Purificar o rochedo Aqui, ó Tem um aqui que eu não vou precisar matar ninguém Acredito eu A gente pega ele e volta pra fazer as missões ali Tá sossegado Bairro Não foi? Tô Então, Zedor A gente vai ter que matar um pouquinho mais É, agora foi O famoso dash aéreo A menininha parou de ajudar a gente Ela só vai até a parte da quest Depois ela fala Ah, foda-se Não vou ajudar você não Você tá indo muito longe De onde a gente tem que ir Tinha uma quest por aqui, mano Acabei de ver Acabei de ver no mini mapa ali Que apareceu uma questzinha Mas agora sumiu Já ia fazer também, né? A gente já tá saindo do Do fluxo Estamos quase upando mais um nível Aqui, ó A gente Será que eu tenho que fazer isso aqui, ó Que eu tô achando que eu tenho? Olha lá Ela deu o fear nele Eu acho que ele vai vir atrás de mim Será que ele tem que passar na armadilha? É A armadilha é só pra mim mesmo Fih, isso aqui é da knockback Em guerreiro Não dá, né? Não dá Vamos dar um pull naquela galerinha aqui Nossa, tem muito Eu acho que agora Não sei, manos Vamos tirar uma selfie Vamos tirar uma selfie Olha o papo da menininha Concluir o treinamento de perito De não sei o que É Ela tem que ficar matando os bichos Infinitamente Até ela pegar Até ela pegar perito Tá upando a reputação da menina Vou dar um fearzinho aqui Só pra Garantir que eu vou conseguir me curar Sossegado Eu acho que nem o próprio remit Poderia ter me ensinado melhor Nice Com sorte ele ficará impressionado com o meu progresso Ela deu uma upada também Você viu que da hora Agora a gente entrega ali no acampamento Tem um Um cara ali que eu não sei se ele apareceu Não sei se ele tá ali Não vou nem arriscar galera Porque senão a gente Ficar indo atrás de elite também A gente perde muito tempo Apareceu aqui do lado Poderia ser que ele estivesse lá O bagulho que eu tenho que aprender a fazer Que eu não sei fazer até hoje E vocês Não vão acreditar É batalha de pet Eu acho que Tem gente que gosta né De ficar caçando pokémon aqui no Nozinho Mas é um negócio que nunca chamou minha atenção Nunca Eu tenho uns petzinhos da hora até Mas é Ah O calor da caçada Faltou o caçador de ursos hein Faltou uma missãozinha E a nossa barra atacou Subindo pra caramba Manos Olá Tome cuidado Olá É a gente vai ter que voltar lá pra cima Agora Ixi Agora é um em cada lado Aqui eu acho que a gente não consegue subir Aquela hora eu fui por aqui Ah Aqui é a missão dentro daquela caverna Que a gente tinha passado naquela hora Manja Acho que é por ali A gente vai ter que ir lá Matar algum bicho que tá lá dentro Provavelmente é um ursão Bolado A gente mata ele E volta Aí a gente já vai pras outras Aqui eu não Será que eu não consigo usar o pulo do guerreiro Pra poder dar um pulo pro lado de lá Seria Ih não é o urso não É o rachar Lascou que veio um a mais Não contava com esse outro Que ia chegar aqui Vamos matar ele Só pra gente poder se curar Será que o O Fear pega Não pega Meu Deus do céu Cadê a menininha pra me ajudar Ele elevou 102 mais Ah o Fear Eu tô usando a skill errada Achando que eu tô usando o Fear A sede de sangue cura muito pouco Torce aí Manos O Interruption não adianta Porque ele não casta nada Ele só vem com essas patas gigantescas Pra cima da gente Caraca Tô me sentindo jogando agora O Classic No tempo que eu tô demorando pra matar Meu amigo Ah agora Vou executar e liberou Talvez Talvez seja a nossa A nossa salvação Curando de pouquinho em pouquinho Será que Vou dar uma rodada aqui Pra ver se dá uma Big damage Não dá tanta dança não Ah tem um bagulho aqui Que reflete dano Não é dano mágico Eu acho Refletindo todos os feitiços lançados É um tigre Tigre não dá feitiço Cara É a cada 3 segundos Eu posso usar essa cura aqui Mano É muita coisa Olha isso Deu bom Moleque Agora a gente bota lá Entrega GG 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 Dar um desce nesse aqui Só pra gente se curar Tranquilo Tranquilidade Vamos ver se eu consigo Aqui mano Tem uma subidinha marota aqui Ué Por que eu tô sofrendo? Eu achei que não ia subir Porque aquela hora A gente veio aqui por baixo A gente tentou passar por ali Por ali Não ia mesmo contra a correnteza Mas a menininha dropou Aqui Será que é aqui que a gente vai fazer a nossa Caçada a um urso? Podia pegar meu ratinho né Let's go Agora aqui Agora aqui a gente vai matar 4 ursos O nível do bicho já tá aumentando 102 Olha essa música que tá tocando de fundo Essa música de superação De Vencendo seus medos Ó Só dropar Missão que tem que dropar pouca coisa assim Também é da hora Matar bicho E dropar pouca coisa É sensacional Beleza Já tivemos mais uma sorte aqui Vamos aproveitar da mobilidade Do nosso companheiro Aí agora O azar já começou a bater na porta Olha que efeito da hora Quando ele dá aquela patada né Parecia o Udyr do League of Legends Quando ele vira aquela forma de De urso Olha que loucura mano Skill fera pra um ursão hein Pra um mob Normal de um mapa Ele poderia simplesmente ficar dando Patadinha né gente Vamos só usar o Beyblade aqui Oh yeah Terminamos Cadê a montaria E vamos Mano vamos pegar esse ponto de voo aqui primeiro Ponto de voo é um negócio que é muito importante Se você tiver fazendo as missões do mapa Tá galera As vezes vale a pena você dar uma evitadinha Ah vou dar uma paradinha Só pra poder pegar o ponto de voo ali Depois eu volto pra fazer a quest que eu tava fazendo Interessantíssimo Cara eu tô Não tô afim dessa luta Pra ser sincero Aqui depois a gente vai vir aqui Porque vai ter muita quest nesse pedaço também Então a gente já tem o ponto de voo Garantido Olha tá tendo outro negócio ali Mais 46k de XP Mas eu vou voltar Vou entregar essas quests aqui E depois vou descer aqui Será que vira? É eu acho que eu vou fazer o Nossa tem coisa pra entregar lá também Nossa tem muita coisa gente Eu tinha esquecido Como é que tinha tanta quest assim Ele vai fazer a volta aqui Depois ele vai descer Eu acho que tem um ponto de voo Cliquei por aqui né Olha a gente poderia ter liberado Esse outro ponto de voo aqui também A gente já tá lindamente no esquema Vamos ver quanto de XP que a gente pegou aqui na Alta montanha Então tolerado É tolerado Receitado Aí não sei mais Tinha que ter como ver né Tolerado Honrado Ignorado Tem pior do que tolerado ainda Bom Nossa Faltou uma missão dessa moça Nada melhor que o cheirinho de pinheiro na brisa 23k Isso mira não vale Esnuala Boa sorte Oh yeah Agora a gente vai subir ali E fazer mais essas Agora eu não sei Qual que é mais fácil Subir Eu acho que descer Era mais fácil né Eu deveria ter vindo a pé Lá do lado de lá Boa Agora eu não consigo sair daqui nunca mais Vou ter que usar das artimanhas Olha o tanto de pet Que tem aqui pra fazer batalha de pet Vou matar a asa fúria Vamos correr atrás dessa asa fúria Se a gente fizer mais uma missão Meus queridos A gente consegue fechar esse nível Com chave de ouro Mas só vamos ver Onde que tá essa asa fúria aí Bom que o cara tá dormindo A gente passou nem agrou Tá safe Ah tem um bichão ali Da hora Aqui é onde a gente fez a missão Nossa ela tá lá em cima Nossa é aquela Como é que eu vou descer ela aqui Ah tem um Top 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 Dá pra meter uma bala nela lá em cima Cadê ela Sai de trás das árvores Puta tá longe Mais longe Mais longe Nossa Acho que eu consigo Subir mais um pouquinho né Ruligão Vamos dar um Vamos dar uma Ah agora tá aqui Tá do lado Vamos Atacar ela Então vamos dar uma rodadinha Usar tudo Vamos usar tudo Pra gente poder matar logo Você foi medido Você foi pesado E você foi considerado Insuficiente GG E ainda pegamos o nível Nossa foi mesmo Nossa a gente já vai pegar isso aqui Outra coisa da hora Que dá pra fazer com o guerreiro Por exemplo Isso aqui Ah vou pular de uma altura Uh foda-se Aí você já dá o O jump dele Quando você estiver caindo Você não toma dano Você pode pular Da altura que você quiser De guerreiro Vamos fazer Essa última Crash aqui Então Que aproveitar Que a gente tá aqui do lado Não vamos desperdiçar tempo Do nosso up A gente tá upando Like a boss Já tô Level 103 Tá chique Beleza Vou dar o Rodadinha Só pra dar aquela Minada na energia Da galera Tá o grito Eu tô errando O cara tava imune Morre aí Morre aí Que eu preciso Do seu sacrifício Pra poder me curar Caraca Deu muito dano Precisei Recurso Tá no jogo É pra usar Pra poder me curar Um pouco Ele é level 102 Mais aí Por isso que tá dando Ele é do naipe Daquele tigrão lá Eu acho Que a gente matou Vou usar Sede de sangue Que nem louco Deu 3 segundos Sede de sangue Eu acho que ele não consegue matar Bater mais na gente Do que a gente se curar Não Puta que pariu Fudeu Eu acho Que a gente morre Nessa Ele vai dar o último Deixa eu morrer Ai que paulada Meu Deus Ah mano Eu acho que os parceiros Que tava com ele Atrapalharam nós Vamos voltar lá Porque agora é questão de honra Matar esse bicho Nossa É lá em cima O foda é quando a gente morre É isso Voltar a pé Lá na PQP Ah mano Tava safe Atrasou aí Perdemos um minuto Um bicho pulando Será que quando a gente Tá ca... Ah não Ué Ah não Achei quando Ia ser esquisito Se a gente tivesse morto E a água empurrasse né Ia ser meio complicado Vamos Seguir os caminhos aqui O da hora é que o jogo Mesmo preto e branco Ele não fica feio né Acho que dá um tom Maneirão Aqueles caras A arte de puxar papo Com vocês Quando a gente tá morto E tem que chegar até o corpo Pra não ter que Botar o vídeo no editor E poder cortar o vídeo Manos Às vezes eu faço isso A gente vai conversando Ao longo do vídeo Porque Se eu colocar o vídeo No editor Eu gasto pelo menos Umas duas horas aí Pra cortar e renderizar o vídeo É... E aí Isso meio que atrasa Muito a produção de conteúdo Então Eu peço que vocês Aguentem um pouquinho Dessa ladainha Que às vezes eu faço Aqui no canal Eu tenho que Tenho que assumir Que às vezes eu conto Umas histórias de pescador Mas A gente É tudo por um bom motivo A gente chegou aqui no bicho Manos Agora é a revanche A revanche Vou comer aqui um Ainda não está pronto Vou comer um trem Suave Tem alguma coisa Pra equipar aqui? Aí ó Isso aqui Já é melhoria Isso aqui é melhoria também Ué, mas essa aqui é 140 Não Deixa de 140 mesmo Essa aqui é 149 Acho que 149 É um pouquinho mais interessante Já deu um pouquinho Tem um bagulho De dar um tiro aqui Será que eu consigo Dar um tiro nessa? Não consigo Estamos Top Vamos dar os buffs E vamos pagar a coragem A luta Que todos vocês pediram The ultimate fight Contra o touro Cara, mas O esquema É eu conseguir me curar Até a próxima pancada dele Agora ele está apanhando mais Ele não está aguentando Ele vai dar o dash Eu vou usar Ah, eu ia usar o tornado Pra ver se ele ia me dar o knockback Puts, agora Agora eu não vou conseguir me curar Deu um furzinho Só pra garantir Tô usando até Todos os dedos da mão Ah, guerreiro Eu acredito Eu tô deixando muito espaço Entre esses skills De curar Eu já era pra ter curado de novo Ele dá dois, velho Ele joga eu pra trás E depois ele me dá Essa cabeçada Puta, eu tô fudido Pula Agora ele errou Agora ele errou E eu errei também Muito tempo Até eu conseguir Dar outro fear Oh meu Deus Agora eu usei O seu próprio poder Quanto você mesmo, rapaz Ponto de vida abaixo Oh meu Deus Segura Não Agora vai Agora vai Ai meu Deus Nossa Manos Vou falar pra ti Foi tenso, hein Olha a alma dele Indo pro além Você duvidou que eu iria conseguir? Tô mandando uma encomenda pra vocês Senhor Fazer um churrasco top Ai velho do céu Que loucura Agora a gente vai lá Entregar nossas missões E a gente fecha o vídeo Tá, manos Caraca, velho Achei que não ia dar pra matar Mais uma vez Eu ia ficar com vergonha Mas agora a gente conseguiu Dar o dibre O interessante é que a gente Conseguiu dar uns dibre Ali no Do menino E manos Não esquece de deixar Enquanto a gente vai Voltar pro caminho A gente vai conversar Mais um pouco Não esquece de deixar O vídeo no like O vídeo no like O like no vídeo Se vocês puderem Se você não for inscrito No canal E estiver gostando Do estilo de gameplay De WoW Que a gente faz aqui no canal A gente tá gravando Guild Wars 2 também A gente vai gravar Outros games MMORPG Tá saindo Vai sair muito MMO Louco Pra gente fazer gameplay E eu espero Sinceramente Que vocês estejam aqui no canal Pra vocês jogarem Junto conosco Vai sair Tem um que chama Blue ou alguma coisa Cara, eu pirei É um japonês lá Mano Que loucura É estilo anime E eu já Eu vi o vídeo do Valkyus O Valkyus falando Mó bem do negócio Eu já falei Caramba, mano E pra quem não conhece O canal do Valkyus Ele tá com 18 mil inscritos O cara fala de Melhores MMORPG E tudo E eu fico lá só olhando Só pegando os bizudos De quem que eu vou trazer Pra vocês aqui Então Mano, chega lá no canal dele E fala que veio pelo Hooligans Deixa um comentário No último vídeo dele lá Eu nem conheço, tá? Só pra lembrar que eu nem conheço o cara Mas Como eu gosto muito do conteúdo Eu acho que vale a pena Recomendar pra vocês, velho Não tem Não tem essa parada De ficar Ah, meu Deus Eu quero que só o meu canal cresça Não Quero mais é ver a galera do MMO Bombando nesse YouTube Sem fronteiras Tranquilo? Então Tranquilo no mirilo E a gente terminou De fazer a misão aqui Eu não vou falar com essa mulher aqui não Que ela provavelmente Vai falar com a Tamara Tamara Mostrar-me onde posso voar Tamara Eu posso Até o mesmo lugar Que eu posso ainda Mostre-me a enciada do Nau Então a gente vai continuar A partir desse ponto aqui No próximo vídeo Beleza? Muito obrigado Pra você ouvir Todo o vídeo de ouvido Tamo junto E não esquece Vai com Valeu E não esquece